O jornal de Lauria, um crime desvendado, 23 meses de investigações, duas pessoas denunciadas e o filho da própria vítima aí preso como mentor do assassinato de Tadeu Salles. Como que foi todo esse trabalho da Polícia Civil? Foi uma investigação árdua, como você falou, por 23 meses nós realizamos essa investigação, um inquérito bem longo, com três volumes, questões sigilosas também, de diligências que foram requisitadas e representadas junto ao Poder Judiciário e concedidas. Também tivemos mais de 30 oitivas aqui na delegacia, pessoas que foram ouvidas mais de uma vez para dar depoimento e confrontar as declarações. E chegamos nesse final, nesse desfecho, em que um dos filhos da vítima estava envolvido no crime. Nós representamos para a prisão preventiva dele, junto com ele também estava um outro rapaz que deu um auxílio no crime. E os dois foram denunciados por esse crime bárbaro que ocorreu aqui no final do ano de 2015. Para a Polícia Civil não resta dúvida da participação do filho da vítima no crime? Não restam dúvidas. Todos os depoimentos, outras provas documentais, levam a autoria dele, a participação dele no crime. Ser condenado, o filho da vítima pode ficar até quantos anos preso? Olha, ele pode chegar a cerca de 30 anos. Ele foi denunciado já pelo Ministério Público nos crimes de homicídio qualificado, com ação no curso do processo e ocultação de cadáver. Permanece preso na carceragem da segunda SDP? Está preso aqui na carceragem da segunda SDP à disposição da Justiça. Obrigado. Obrigado.